E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Flantiago do curso Ae.com.br Se você se lembra, ano passado eu fui na GDC lá em São Francisco, Califórnia, foi bem legal, mas esse ano a GDC foi um pouco diferente, por causa do coronavírus, ela não aconteceu na época que ela aconteceria, que seria em maio, mas eles acabaram de liberar todo o conteúdo da GDC 2020, então vai ser desse jeito aqui que aconteceu a semana passada, nos dias 4, 5 e 6 já era para eu ter feito vídeo, mas acabei não fazendo sobre o que eu assisti e foi bem legal. Eu estou basicamente salvando todos os vídeos que eu gostei mais e depois eu acho que eu vou trazer mais em detalhes aqui. Eu acho que a coisa que eu mais gostei até agora de tudo, do que eu já assisti, por exemplo, esse aqui é bem legal, esse vídeo aqui, fala sobre o aspecto de como eles criaram as dificuldades dos jogos Candy Crush, acho que 90% da população mundial já viu esse jogo, talvez nunca jogou, mas já viu, pela quantidade de propaganda que tem, não só desse jogo, mas desse estilo. Então é bem legal, é a maneira como eles mostram, eu não vou mostrar o vídeo todo aqui porque não faz sentido, o primeiro que está em inglês, mas eles fazem um negócio bem tipo top mesmo, que é a maneira como eles criam a dificuldade para o jogo. Deixa eu achar onde é que fala aqui, mais ou menos, eles criam um certo grupo de blocos que vão criar dificuldade para o jogo inteiro, eu acho que essa, acho que aqui em algum lugar difícil eu consigo aumentar a tela para vocês verem. ele fala um, fala, é bem, é muito interessante, porque o aspecto quando você está jogando o Candy Crush, tem uma lógica desgraçada lá, e aí ele fala certinho como é que é cada bloco, como é que ele funciona para na realidade atrapalhar a sua vida, né? É para você jogar, é claro, mas é feito para atrapalhar a sua vida, para ver se você consegue ter um grau mais de dificuldade. só que em nenhum dos níveis é impossível de você passar, que tem muita gente que fala assim, é muito difícil, a não ser que você compra, é certo, gasta dinheiro, é de verdade, mas não. Todo nível você consegue passar sem gastar nada, sem comprar nada, sem pegar nenhum power up, e esse é o sistema de inteligência artificial que eles usam, né? para poder estar gerando esses blocos. Essa foi uma dos vídeos mais legais que eu vi aqui. Outro vídeo que eu gostei pra caramba, foi sobre o aspecto de você poder apresentar seu jogo para outras pessoas. Esse é, todos os dias tem, e eu fui lá, da última vez eu participei, se chama Pitch Day, que é quando você vai lá e apresenta seu jogo para outras pessoas. Deixa eu achar aqui onde é que está, cadê o pitch? Aqui ó, GDC Pitch Day 1. Então o que que acontece? No ano passado eu tive até um brasileiro que participou, eu falei um pouco sobre isso. Você vai lá e se apresenta seu jogo, e a ideia da sua apresentação é você estar conseguindo não só feedback, mas também investimento, né? Porque quem está escutando aqui, alguns deles são investidores. Então você tem que explicar exatamente como o seu jogo funciona, e por que que você precisa do dinheiro para continuar. Então mais ou menos eles falam assim, ah, por causa de 10, eu vou dar 10% da minha empresa se vocês investirem 1 milhão de dólares, por exemplo. E essa é a meta de terminar o jogo. A maioria das pessoas aqui são independentes, né? No caso, não são empresas já grandes, né? São pessoas que ou estão começando agora, ou tem alguns jogos existentes, mas eles ainda dependem de dinheiro de outras pessoas para poder continuar. Eles não conseguem continuar, e geralmente o grupo é pequeno. São 2, 3, no máximo 5 pessoas. Em nenhuma das apresentações que eu vi, uma empresa que tinha 100 pessoas, por exemplo. E todos os dias teve isso aqui. E aí no final da apresentação, você vê que tem esses jurados aqui, tá vendo? E aí no final da apresentação, eles mais ou menos que votam no jogo que eles acharam mais interessante. Não significa que eles vão, tá? Por exemplo, esse aqui tá pedindo... Tá falando que vai custar... O que aconteceu aqui? Eu não sei se aqui vai custar 2 milhões, tá vendo? Então esse aqui é só o custo de produção, tá vendo que eles vão ver? E mais 1 milhão para poder adquirir jogadores, também de propaganda, entre outras coisas e mais. E aqui é interessante porque eles são um time de 15 pessoas, tá vendo? Não são relativamente pequenos, a equipe deles. Também gostei pra caramba, é uma das coisas que eu mais gosto aqui de todos os vídeos, né? Que eles têm. E como eu falei, são 3 dias e eu vou estar trazendo mais algumas perspectivas legais aqui. Minha meta era só focar em a grana, né? Mesmo quando eu fui no dia lá, no ano passado, eu queria ver apresentações sobre como ganhar dinheiro ou como conseguir investimento, porque essa parte é a parte difícil. De você criar jogos é fácil, você criar arte é fácil, você criar música é fácil. Não significa que é fácil pra mim, mas é fácil você conseguir pessoas que fazem isso, né? Agora o aspecto do financiamento é difícil, do investimento, esse tipo de coisa. Então essa era uma das coisas que mais me interessa é nessa área aqui, né? Então tem algumas palestras, né? Que falaram sobre isso, o que foi bem legal. Tá vendo? Ali teve uma, essa aqui teve outra também na terça e na quarta. Foram 3 dias, né? Terça, quarta e quinta. E aí, não sei se vocês se lembram, mas 2 desses dias, a quinta e a sexta, eles abriam o pavilhão pra você poder jogar os jogos, participar de eventos ao vivo mesmo. Não era só palestra, não. Você realmente interagia com outras pessoas. Tinha as empresas grandes lá, Microsoft, tinha Sony, Epic Games, Unity e não. A maioria das empresas grandes que tem aí. E foi bem legal. E por que eu acho que isso é válido, né? Eu acho interessante porque o aspecto e a maneira como o mundo tá sendo agora, né? Mesmo que não tem como você participar da conferência, mas quem desenvolve o jogo não para, né? Ele tá produzindo jogo, criando várias coisas legais. Teve a apresentação dos jogos que participaram da premiação também. Não sei se vocês se lembram também, né? São 2 festivais de premiação. Uma se chama GDCA e a outra é o IGF. Então, são 2 prêmios diferentes e os jogos são relativamente diferentes também. Um, você vê bastante jogos maiores, como a GDCA. Enquanto a IGF é geralmente para jogos independentes, o que é bem legal também. No ano que vem, né? Já tá marcado para julho, 19 até o dia 23. Eu tenho a intenção de ir. Não sei se vai dar, é claro, né? Só no ano que vem. É um ano daqui até lá. Daqui até lá eu penso que a vacina do Corona já saiu e vai tá todo mundo tranquilo. Mas mesmo assim, só de ver que tem esse monte de palestra online que é legal. Por quê? Porque essas pessoas também estavam prontas, né? Pra dar suas palestras. Elas acabaram fazendo as palestras em casa. Então é assim, galera. Se tiver alguma coisa interessante que você gostaria de conferir do GDC, me manda aí por e-mail ou deixe aí nos comentários eu vou fazer o possível. Eu tô planejando fazer vários vídeos, só que eu tô sem tempo, né? Eu tava gravando o curso novo do curso aí, né? Tem vários estudantes, gente postou aí uma porrada de lugar. Então já tem uma quantidade bastante estudante, que é esse aqui do Super Pixel, né? Eu já falei bastante sobre o curso. Sete horas de curso completamente grátis. Bem interessante. Muita gente já jogou. Ah, tá. Esse jogo é tão legal, né? Que eu resolvi fazer a versão maior dele. E colocar pra vender aqui no Codecannon. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha que diferença do curso pra essa versão que eu fiz. Só que nessa versão tem três fases. E no curso tem apenas uma fase. Mas nada impede você de pegar... O que aconteceu aqui? Nada impede você de pegar e transformar seu jogo num jogo também que tem três fases. Tá entendendo? Ah, tá. Tem uma coisa a mais também. Eu coloquei um inimigo a mais. Que aqui tem esse morcego aqui, né? No curso eu ensino a colocar o cogumelo. E aqui no jogo eu coloquei pra vender. Eu coloquei o morcego. Acho que é as únicas diferenças que tem, né? A fase. E tem esse morceguinho aí que vem atrás de você. Esse morcego aí, se você se lembra, é bem parecido com aquele primeiro jogo que eu criei. Né? De todos. Eu até mostrei pra vocês aqui várias vezes no canal. E aí quando você chega no final, você pode passar pra próxima fase, né? E você tá na fase dois. Mas todas essas coisas que vocês estão vendo aqui, coração, o tempo, as frutas, a pontuação, os controles pra celular, tá vendo? Tudo isso aqui tá no curso, completamente grátis, que vocês podem tá aprendendo. A única diferença, como eu falei, é o morcego, né? Que você tá vendo ali e o aspecto das fases. Mas todas essas outras coisas que tá no curso. Então é isso aí, galera. Se tiver alguma coisa nova que você quiser ver... Ah, tá. Não, tá. Antes de acabar o vídeo. Eu tô fazendo uma porrada de coisa. Eu fui convidado também pra participar do Close Beta do FIFA 21. E aí eu fiz umas gambiarra aqui pra gravar uns vídeos, né? Depois eu vou editar. Gambiarra eu quero dizer porque eu não tenho uma placa de captura entre o Xbox e o meu computador. Então eu tive que gravar numa câmera externa a tela. Então por isso que eu tô falando que ficou gambiarra. Mas deu pra pegar uns pontos assim. Tem até um logo aqui, ó. Falando que o jogo é beta, né? Que ainda não tá aberto pro público. Mas foi legal, né? É legal você testar os jogos antes deles saírem também. Tem um aspecto do Playstation 5 que tá pra sair. Também queria fazer uns vídeos sobre Unity. Então tem muita coisa aí planejada, né? Outros cursos que eu e o William vamos lançar aí no curso aí também. Que já tá programado. E falar um pouco sobre como ganhar dinheiro lá no Cold Canyon. Se você não tiver na lista, eu vou deixar o link aqui na descrição. Um e-mail que a gente manda, tipo, toda semana. Às vezes demora um mês também. Pra tá lembrando vocês de alguns aspectos. O lançamento de curso novo. Teve a Game Jam também, né? Que teve os ganhadores lá de uma cópia do Construct 3. Então várias coisas legais também. Tô testando coisa nova aqui em casa também. Comprei uma luz nova pra poder bater com fundo verde aqui. Fazendo umas melhorias aí. Vamos ver o que vai dar. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho